Tu és divina e graciosa, estrada majestada No amor por Deus, estruturada e formada com a dor Da alma da mais linda, forte e mais ativa como a minha vida É preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão plenar de aqui neste ambiente de luz Formada numa tela deslumbrante do teu coração Junto ao meu amor, o Senhor Pregado e crucificado sobre a rosa cruz Barfante e peito teu Tu és a forma ideal, estrada majestada A alma perigão O meu primeiro amor, sublime amor Tu és de Deus o sublime na flor Tu és de Deus a criação E todo o coração segundo as urbano Por rios afreadores são todos valentes cheios de sabor De vozes turbulentes como sangue e flor Esta arte, estrada, estrada e a realeza És o bem-fim que tem de mal em todo resplendor Da santa natureza Perdão Se oounso confessar-te o rei de sempre amarte Ó flor Meu peito não resiste Ó meu Deus quando é triste A incerteza de um amor que mais me faz pregar e esperar E conduzir-te um dia ao pé não dá Jurar aos pés, dona importante, em peças como dentes De dor e receber a unção da Tua gratidão Depois de remir meus desejos em nuvens De beijos em tempo até até meu padecer De tudo oferecer A incerteza de um dia ao pé não dá